Galera, antes da gente ir pro vídeo, quero dar um recadinho aqui pra vocês bem rápido. Dia 28 desse mês terá a CGS de COD Mobile, valendo 1.500 reais. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição, fixado nos comentários, pra vocês lá se inscreverem, tá bom? E participarem desse campeonato. Tamo junto demais, agora bora pro vídeo. Fala aí galera, Japatamashira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje estamos aqui no COD Mobile, já na Season 7, beleza? Já aconteceu os nerfs e buffs, na minha humilde opinião. Eu testei aí várias armas que eles mudaram, mas não mudou quase nada nesse meta. Vou trazer um vídeo pra vocês do top 10 melhores armas, como todas a Season trago pra vocês. E bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de Huss. Pra quem acompanha os vídeos aí, minhas lives, sabe que eu jogo muito de Huss. Não, galera, sem querer ser desumilde, eu jogo muito de Huss. É a arma que eu mais domino aí dentro do COD Mobile, só que na Season passada, eu acabei parando de usar ela, porque eu achei que ela tava demorando mais pra matar. Eu tinha parado de jogar e comecei a jogar de Fennec, de Asval. Só que agora nessa Season, ela tomou um buff, meu. Ela tomou um buff e ela tá matando mais rápido. Na minha opinião, ela tá matando mais rápido. Teve gente que falou que achou normal a mesma coisa, mas não, galera. Eu já pra mexer e senti uma diferença. Ainda mais eu que já tô acostumado a jogar de Huss, eu jogo direto com ela. E como vocês podem ver aqui, ó, a Huss 79U aumentamos o multiplicador de dano no peito. A Huss com esse buff aqui deixou ela um pouco mais forte, tá? Ela tá dando um pouco mais de dano na parte do peito. E realmente eu senti essa diferença, entendeu? Deixa nos comentários aí se você também sentiu uma diferença na Huss, se você sentiu que ela tá matando mais rápido. E eu vou trazer pra vocês em breve vídeo com essas outras armas aí que eles mexeram. Uma arma que mudou muito foi a LK24. A LK mudou bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês aí a classe que eu usei nas gameplays, mas é a classe padrão de sempre, nunca muda a classe. Bom, a classe que eu jogo é essa daqui, ó, galera. Supressor monolítico, cano leve, curto MIP, sem coronha, laser tático e carregadores incendidos de 50. Essa aí foi a classe que eu usei nas gameplays. E também teve uma gameplay que eu consegui bater o recorde de kills na ranqueada do Japa Tamacheiro. Consegui bater o meu recorde de kills. Aí vocês assistem até o final aí pra vocês saberem quantas kills que eu peguei. Deixa o likezão no vídeo se vocês gostarem. Não se esqueçam também de se inscrever, galera. Bora se inscrever no canal pra gente chegar logo a 200 mil inscritos nessa bagaça. Me segue na plataforma Trovo também, que é onde eu faço as lives. E é isso, agora sem mais enrolação, fiquem aí com as gameplays. E é nóis! Cinco horas. Toma essa deleitada. Toma. Carrega. Tomou. Rus, Rus, Tamashiro's back. Rus, Japa, Tamashiro's back. Que é isso, galera? Que é isso, galera? Não, eu tô jogando muito de Rus. Eu sou muito bom de Rus. Meu Deus. Acabou a munição. Meu Deus. Eu errei o cara parado. Ai, não. Tava perto do Nuke. O quê? Atinge. Tava perto do Nuke. O inimigo. O inimigo. Ocantar. UAV foi destruído. UAV. Fim. O ponto identificado. UAV. Conto enemigo. Tava perto do Nuke. Próximo. O ponto é o nosso. O 16. 프로. Ai pai, para Ai não Essa aqui mudou galera, está matando mais rápido Por que que tu fez isso homem? Ah, esse escolher era inimigo? Tem gente que... A Ana Gabriela falou que não sentiu diferença na Hans não, mas sei lá, parece que ela está matando mais rápido Não sei se é só eu que senti essa diferença, eu falei para vocês que essa gameplay ia ser de qualidade Eu vou te mandar um print depois no WhatsApp Eu vou te mandar um print depois no WhatsApp Eu vou te mandar um print depois no link Manda lá depois Só para você ver mano, que zoado que está mano Nossa senhora, que roubada de kill que eu dei Caramba Nossa senhora Ah não GTO Nossa, esses caras estão me deletando aqui do K9 O K9 está bom, Zapinha Tem muita gente que usa o K9 Ah morri, os caras nasceram tudo base Deita não, Zapado Vou limpar a minha mão Pausa para limpar a mão Caramba O cara atira pela bunda, nem sabia que dava Quase você morre em GT Eu vou estar jogando pequeno Enfimado 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 UAB está pronto Verdade Carpoint Perdiado UAB online Vou voltar Enfimado 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 UAB Recon Para deplicação Enfimado 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 UAB está pronto Enfimado Se tivesse com a minha rune eu matava o cara né Mas eu peguei a rune do chão Que é da mão errada Pô mano O ultimate é muito cansado Deixou um outro Cansado Enfimado 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 Olha só de rune cara Essa arma é muito boa mano Vou chorar Enfimado 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 ms Não, 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 não. Ah, tá. Não sei se eu morresse ali. Aquele cara que ficou deitado. Aí eu trolei. Ai! Nossa! Não! Ah, beleza, certo. Certinho! Ocean! Roubar kill não. Roubar é gay, hein? Se roubar é gay, minhas quebram. Oh, cara de machadão jogando. Ah, não, japa. O cara matou... Ah, haha! O cara matou eu também de machado esse cara aí, doido. Ah, mano. Safado. É uma pilantra, né? Ai! Nossa! Eu tinha aceitado a morte. Eu tinha aceitado a morte. Fiquei parado quando eu vi ele pra cima de mim. Eu que salvei. Ah, a gente só acaba a partida porque o GTO não fica no ponto, pô. Aí como fica as coisas, meu? O GTO, ele é mó desumilde, cara. Eu falo assim, fica a ponto. Ele não fica a ponto. Essa cabeça de ovo, meu. Você tá com 54 aqui, o Cabeça de Ovo. Ah, mas é pouco. Ah, não, GTO. Ajuda eu, pô. Quando eu preciso da sua ajuda, tu não tá ali perto de mim. Ah, mano. Esse cara aí tá de martelo, velho. Mano, é Minecraft, não. Toma. Não vai sair da base, não vai. Não vai sair da base, já falei. Não vai sair da base, não, pô. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Oh, Japa, pera, só me mata no machado, Japa. Não posso que eu morri pra ele. Ah, eu queria fazer 70 kills. Mas não vai dar, não. Pode acabar, vai acabar no tempo. O cara é muito desumilde. GTO, de verdade, deixa eu fazer 70 kills. Deixa eu fazer 70 kills. Fica no ponto pra mim, senão vai acabar no tempo. Então vai, então vai. Vai fazer, vai fazer. Vai acabar no ponto. Ah, mano. Não, 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 não. Não vou conseguir fazer. Porra, falta 30 kills pra mim. 4 kills pra você, Japa. Não, não, rouba não, rouba não. 2 kills pra mim, 2 kills pra mim. Deixa eles no ponto, deixa eles no ponto. Falta pouco, falta pouco. Só mais uma, só mais uma. Não, 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 não. Matei, matei. Nossa, 71 kills. 71 kills. Eu fiz 65, mano. Maluco. Eu acho que eu nunca peguei tanta kill assim. Acho que foi meu recorde de kills. Porque eu acho que... Eu peguei 92. 92? Nossa, esse aqui foi meu recorde de kills. Eu nunca peguei tanta kill assim. Caraca, doida. Cê tá doida. Cê tá doida. Deixa eu ver quanto... 71 barra 16, GTO. Eu nem sei quantos... Nossa, GTO. Joguei muito essa partida aqui, cara. Deixa eu ver o meu freio. Dá o like nesse vídeo, hein, galera. Dá o like nesse vídeo aqui. Porque a Hans tá de volta, moleque. Tá de volta. A Japa Tamashiro vai destruir agora nessa anqueada. Se prepara. Tchau, tchau.